Do livro Agenda Cristã de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz Enquanto, busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas Acenda sua lâmpada, enquanto a claridade em torno de seus passos Viajor algum fugirá às surpresas da noite Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecerem a seu lado Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta Enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado Dê suas lições sensatamente na escola da vida Enquanto o livro das provas repousa em suas mãos Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos não longe de você Aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação Acerte suas contas com o vizinho Enquanto a hora é favorável Amanhã todos os quadros podem surgir transformados Ninguém deve ser o profeta da morte nem imitar a coruja agourenta Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual Aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma Convicto de que sua viagem para o outro gênero de existência é inevitável Aproveite muito bem o seu dia Vontade de Deus A presença de Deus proporciona paz Aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos Sutil e poderosa ao mesmo tempo É um dínamo gerador de energias Que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo Mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares Responsáveis pela harmonia funcional das células A saúde se estabelece quando a corrente divina passa Com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas De vital importância Com ele o temor desaparece Oferecendo lugar à coragem que expressa bem-estar e segurança íntima A evocação de Deus expulsa as preocupações E a insegurança E a insegurança surgindo a serenidade e a confiança A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas Que se clarificam com as esperanças de felicidade Em Deus encontras a luz para discernir-os com acerto Pensando corretamente Falando com sabedoria E agindo com precisão Ante Deus Tudo é possível A saúde de alguém O êxito As tuas necessidades São convenientemente atendidos porque Deus é o poder Assim Quando hajas feito o máximo ao teu alcance E os resultados não sejam conforme esperavas Não te exasperes E aguarda um pouco mais Este não era o momento E se houvesses logrado o êxito Isto não te seria conveniente Permite, pois Que se faça a vontade de Deus E não desanimes jamais Estamos aqui hoje com a presença do nosso companheiro Julião Ribeiro A nossa amiga Miriam Tavares Luiz Cláudio E o nosso companheiro Sal César Que vamos juntos aqui hoje Entrar, chegar nas conclusões das parábolas O tema de hoje será Por que Jesus falava por parábolas? E essa resposta O próprio Cristo vai nos responder É, essa resposta Jesus deu aos seus discípulos Quando foi indagado por ele E foi registrado No Evangelho de Mateus Capítulo 13 Versículos 1 a 15 Nos seguintes termos Allan Kardec Então trouxe essa passagem Para o Evangelho segundo o Espiritismo Inseriu no capítulo 24 Que tem como título Não ponhais a candeia Debaixo do alqueire Então a conversa entre Jesus e os apóstolos Se dá da seguinte maneira Aproximando-se Disseram-lhe os discípulos Por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhe Disse ele É porque a vós outros Foi dado conhecer os mistérios Do reino dos céus Mas a eles Isso não lhes foi dado Porque Aquele que já tem Mas se lhe dará E ele ficará em abundância Aquele entretanto Que não tem Mesmo que tem Se lhe tirará Falo-lhes por parábolas Porque Vendo Não veem E ouvindo Não escutam E não compreendem E neles Se cumprirá A profecia de Isaías Que diz Ouvireis com os vossos ouvidos E não escutareis Olhareis com os vossos olhos E não vereis Porque o coração deste povo Se tornou pesado E seus ouvidos Se tornaram surdos E fecharam os olhos Para que seus olhos Não vejam E seus ouvidos Não ouçam Para que seu coração Não compreenda E para que Tendo-se convertido Eu não os cure É interessante Que Jesus vai explicar Por que ele fala Por parábolas Ele conta outra parábola E cabe um estudo Só dessa passagem Talvez um dia A gente dedique um programa Para analisar Essa passagem Mas realmente Quando a gente fala Dessa parábola O Cláudio está aqui conosco Mas parábola Para a gente Tem um sentido Às vezes diferente Do que tinha naquela época Porque para aquelas pessoas Que ouviam Jesus falar Que eram especificamente Judeus Hebreus Da Palestina De uma cultura Muito diferente Nós nem sempre Temos a compreensão Que aquelas pessoas tinham E é bom a gente lembrar Que quando a gente fala De parábola Parábola No português Vem do grego Parabolê Que não é a palavra Que Jesus utilizava Na cultura judaica Existia o machal Existia a parábola Na cultura grega Que Aristóteles Utilizava como termo De comparação Mas na cultura hebraica Existia o machal Que tem uma gama De estruturas Muito mais ampla Do que aquela Que a gente está Acostumado a ver Só de histórias Por exemplo Quando Jesus fala Da parábola da figueira Ele só descreve Quando os seus ramos Estão florindo Está próximo o verão Quando Jesus fala Da parábola Dos primeiros lugares Na verdade Ele dá um conselho Quando ele fala Da parábola Do médico Cura-te a ti mesmo A gente entende Isso como um provérbio Mas naquela cultura O machal Tem um significado Muito mais amplo Podia ser uma piada Um dito enigmático Um ensino Um conselho Uma história Uma comparação Tudo isso está Dentro desse conjunto Desse conceito De parábola Que a gente tem hoje Por isso que às vezes É difícil a gente entender Algumas coisas Que Jesus diz Porque ele está Se valendo Dessa linguagem Figurada Que era a forma De ensino Dos mestres Da época Então antecedem a Jesus Muito No antigo testamento Já utilizavam Essas parábolas Muito Na verdade Se a gente pegar O velho testamento E talvez Essa seja a grande Dificuldade Para a gente entender Alguns livros Do velho testamento O velho testamento É um conjunto de livros Existem livros históricos Como reis Por exemplo Mas a grande parte São machaus São parábolas São ditos Enigmáticos São representações Que devem ser lidos À luz Dessa linguagem Figurada Um grande estudioso Do judaísmo Escreveu um livro Chamado A Ética do Sinai Ele diz que existem Vários níveis De interpretação Do texto bíblico O primeiro nível É o nível literário Do que está escrito O segundo nível É exatamente O nível do significado Quando se fala De sal Nós não estamos Falando daquilo Que aumenta a pressão Quando a gente Fala de luz Nós não estamos Falando daquilo Que a lâmpada Produza Ou que a candeia Produz Tem um significado Mais profundo E quando a gente Atinge esse segundo nível A gente começa A apreender A essência Do ensino Que era o que Os mestres rabinos Faziam Eles ensinavam Através dessa técnica Para que a gente Pudesse aprender A olhar no mundo As leis divinas O que aparentemente É uma contradição Porque Jesus Veio trazer a verdade Não sabe Busca a verdade Ela vos libertará A verdade Que ele dizia Que não pertencia a ele Então fica parecendo Uma contradição Se ele veio trazer a verdade Por que ele não falou Para todos Aí ele responde Um pouco Nessa leitura Que o Julião fez Porque a verdade Não é uma conquista Construtiva do saber É uma conquista Evolutiva Então ele chega A falar um pouco Evolução Ela tem gente Sem julgamento algum Mas para a nossa reflexão Kardec depois aponta Isso para nós Para os espíritos Para todos Quer dizer Tem um momento Que você não está pronto Para aquela verdade Não adianta Ela precisa ser estabelecida Como conquista evolutiva Então O que pode ser Uma aparente contradição Ou injustiça Você vem trazer a verdade Dá para todos Mas não é isso É porque às vezes Nós não estamos prontos Para essa Não estamos ainda aptos A essa Conquista evolutiva Da verdade A parábola tem essa vantagem Porque ela tem Diversos níveis De interpretação Exatamente Então a parábola Que nós entendemos hoje Com determinado significado Com determinado ensino Representa o meu nível De compreensão Nesse momento Quando esse nível Se aumentar A mesma parábola O mesmo ensino Vai trazer nuances Detalhes Que no passado A gente não poderia compreender A gente foi escreveu Há dois mil anos Essas parábolas de Jesus E hoje A cada dia que nós lemos Nós tiramos algo Algo Aprendizado Então vejo Que é atualíssimo Não é Julião E vai continuar Ainda por muito tempo Até que nós vamos Conseguir chegar Num grau De conhecê-las 100% Não é? É Diria que Isso exprime De alguma forma A dose Ou a dosagem Pedagógica Do ensino Que deve ser Na dose certa De acordo Com o grau De evolução De quem esteja Aprendendo No caso Do aluno Do aprendiz Porque se assim Não for Realmente A luz Muito intensa Cega O conhecimento Muito elevado Para uma criança Pode Não fazer sentido Nenhum Atrapalha até É por isso Na educação Hoje tem as séries Iniciais O ensino médio O ensino fundamental E vai aumentando De acordo Com a idade Da pessoa A idade Nossa Aqui normalmente E nós temos Uma idade espiritual Quantos anos Nós temos? Não sabemos Mas quantos anos Nós temos Quantos mais Anos Nós vamos adquirindo Mas nós vamos Adquirindo capacidade De entender melhor Desde que nós Procuramos entender Também E a pergunta é essa Eu quero entender Eu quero deixar Para depois Tem também esse detalhe Essa reflexão É boa Porque se nós Como educadores Ou como cidadãos Se nós temos Uma criança Na sexta sede Na sétima No terceiro ano Do ensino médio O professor De qualquer disciplina Quando entra em sala de aula Ele tem uma expectativa Que todos estejam No mesmo nível Ou no nível mínimo Então ele sabe O que ele pode ensinar A partir Do que é esperado Que eles estejam Por isso estão na quinta Sexta sétima Jesus falava Para pessoas Que estão em diferentes níveis Não havia Um nivelamento Agora Quando ele se reunia Com alguns Que ele entendia Que estavam Em determinado nível Ele esclarecia Coisas específicas Para aquilo No sentido esotérico Era esclarecido Claramente Então Essa sabedoria Educar é o que? Educeres É levantar É fazer com que a pessoa Se movimente Não é arrancar de dentro Não é só dar o conhecimento E dizer Olha agora faça isso E ele entendia Claramente Claro Como mestre Que era isso Então essa reflexão Das parábolas Que até hoje Servem para nós De reflexão Para nos movimentar Para nos fazer Caminhar no estágio evolutivo Exatamente Miriam Você tem alguma coisa aí Miriam Tenho A palavra do próprio codificador Sobre o educador Jesus Aqui no capítulo 1 Não vim destruir a lei O Cristo Quando ele menciona O papel de Jesus Não foi o de um simples Legislador moralista Tendo por exclusiva Autoridade a sua palavra Cabia lhe dar cumprimento As profecias Que lhe anunciaram O advento A autoridade Lhe vinha da natureza Excepcional De seu espírito E de sua missão divina Ele vier a ensinar Aos homens Que a verdadeira vida Não é a que transcorre Na terra E sim A que é vivida No reino dos céus Vier a ensinar-lhes O caminho Que a esse reino conduz Os meios De que eles Se reconciliarem Com Deus E de pressentirem Esses meios Na marcha Das coisas Por vir Para a realização Dos destinos humanos Entretanto Não disse tudo Limitando-se Respeito a muitos pontos A lançar Para os germes De verdades Que segundo ele próprio Declarou Ainda não podiam ser Compreendidas Então o uso da parábola Como uma técnica Desse grande mestre É porque nós não vamos Querer ensinar Para um aluno Da quarta série Um conteúdo Uma equação Do segundo grau Ou uma derivada Uma integral Uma coisa assim Então o aluno Da quarta série Vai aprender aquilo ali Então Jesus Ele não trouxe tudo Ele trouxe aquilo Que a humanidade Estava preparada Para receber naquele momento Da importância De vir depois Do constelador Que é o espiritismo Nos trazer Eu acho interessante Porque a grande característica Da parábola É que ela atende A esses níveis Então quando Jesus Conta uma parábola E a gente interpreta Isso hoje À luz da doutrina espírita Nós conseguimos A partir do mesmo texto Da mesma narrativa Dos mesmos elementos Extrair coisas novas Que é o que Jesus Explica contando uma parábola Quando ele diz assim Que o homem Tira do seu tesouro Coisas novas Coisas velhas O tesouro que está No seu coração Ou seja Quando você tem Um grau de compreensão maior Você volta para aquele texto E tem outros ensinos Por isso que o ensino Do Cristo É imortal É eterno Porque ele fala Nas verdades eternas E reveste isso Com determinados elementos Que daqui a mil anos Nós vamos estar sentando Estudando as parábolas De Jesus Vamos ver agora Como que a doutrina espírita Vê essa questão Das parábolas Onde temos Um manancial De ensinamento Para poder aprofundar Nas parábolas Então é essa A dedicação Do nosso segundo bloco Eu sempre me lembro Que a missão Mais importante Dentro do livro Dos espíritos Que é a obra básica Da codificação Sobre parábolas Está na questão 627 Do livro dos espíritos Quando Kardec Indaga Se Jesus ensinou As verdadeiras leis Qual a contribuição Que os espíritos nos dão Terão que Nos trarão Alguma coisa nova Os espíritos dizem Jesus falava a miúde Por alegorias E parábolas E é interessante Que eles reúnem Alegorias e parábolas Porque trata exatamente Desse significado Mais amplo De parábola Porque falava De conformidade Com os tempos e os lugares Faz-se mistério agora Que a verdade Se torna inteligível Para todos Porque poucos São os que as compreendem E ainda menos Aqueles que as praticam Então acho que o papel Da doutrina espírita E essa pergunta Também dá origem Ao projeto que mais tarde Seria o Evangelho Segundo o Espiritismo É de esclarecer De resgatar De atualizar Esses ensinos Para aquele momento histórico Que também é o nosso De certa forma A fim de que a gente Pudesse vivenciar E praticar Esses ensinos Na medida que o Espiritismo Coloca isso De uma maneira mais clara Ele facilita O entendimento E a prática E o Zé Luiz Tem um detalhe Importante Nessa questão da parábola Porque vejam Jesus Ele anunciava Um reino Que não é deste mundo É um reino celeste E conforme os Espíritos ensinam Nós os Espíritos da Terra Nunca fomos aos mundos celestiais Porque somos Espíritos Ainda Nos primeiros passos No primeiro trecho Da nossa caminhada espiritual E nunca adentramos Esse reino celeste Então Era muito difícil Para Jesus E ainda é Para nós hoje A compreensão Do reino celestial Que foge Ao nosso raciocínio Que foge Ao nosso sentimento Que nós não fazemos ideia De modo que A utilização Das parábolas Por Jesus Ele estava Na verdade Materializando Para nós Em pequenas histórias Com personagens fortes Para que nós pudéssemos Fazer uma ideia De como é Esse reino dos céus Por isso que Jesus Em muitos momentos Ele repete Que é uma festa A festa celestial A festa da felicidade Quando o Espírito Chega no ápice Da sua evolução De modo que Por meio Das parábolas Ele Pereniza Esse ensinamento Ele materializa Para nós E aí Nós vamos Digerindo Esta Essa história Que revela O mundo espiritual Aos poucos Na medida que Nós formos Caminhando Nesse processo Evolutivo Como disse o Saulo Vamos tendo Compreensão Diferente Porque nós vamos Mergulhando Mesmo Na chamada Dimensão espiritual Porque nós vivemos Aqui na dimensão Física Daí a nossa dificuldade Por isso que ele diz Que muitos veem Mas não enxergam Ouvem Mas não compreendem Porque a dimensão É como se você fosse Dar uma aula De informática Numa tribo Primitiva Eles iam ter Enorme dificuldade De compreender isso Era preciso que falasse Por meio de parábolas Materializando Na linguagem deles Na compreensão deles Essa ideia Que está muito Acima Do alcance Desse nível Evolutivo Dessa tribo Acho que essa reflexão Julião É muito boa Porque Por que Jesus Não falava por fábulas Por que ele ensinava Por fábulas Fábulas nós sabemos Também que é um meio Muito importante Pedagogicamente útil Para ensinar Mas ela tem uma característica Do inverossímil São os animais Que tomam fogo humano Que fazem isso Então Ele falava por parábola Trazendo um mundo espiritual Um mundo avançado Que nós não conhecíamos Mas de forma inverossímil Personagens Fortes Factíveis Que a coisa podia acontecer Era um rei Que fazia isso Era uma situação dessa Então Ele trazia realmente Para a nossa reflexão Coisas factíveis De vivência Exato No mundo material Coisas que nós ainda Não conhecíamos Agora Kardec Faz uma reflexão Muito importante As coisas essenciais Jesus não falava por parábola Por exemplo De caridade Não tinha dúvida Então assim Para todos Olha Aquilo que nos leva O caminho é esse aqui Algumas coisas Que nós vamos conhecer Ao longo do caminho Mas certas coisas Kardec diz As coisas essenciais Jesus falava com clareza Questão da caridade Nenhum de nós duvida Todos compreenderam a época E hoje A importância da caridade Que o Codificador até trouxe Se a doutrina espírita Tivesse um dogma Seria isso Fora da caridade Não há salvação Mas é porque Jesus Deixou isso com muita clareza Sem parábolas Então nós temos A essência E as parábolas Que nos complementam Nos levam Ao entendimento muito espiritual Que nós ainda hoje Temos dúvidas Não é? É interessante Porque a parábola Ela cria ao mesmo tempo Essa tensão Porque ela fala De um mundo real Mas muitas vezes Ela desloca daquilo Que é o comum Ela não trata Daquilo que você está Acostumado a ver É um semeador Que sai largando As sementes Pelo meio da estrada Se fosse só na pedra E no espinho A gente até entenderia Mas na estrada O que acontece? Um homem que teve Uma colheita muito farta E constrói um celeiro Para armazenar aquilo Quando o comum Seria colocar aquilo à venda Então ela tem essa tensão Exatamente porque Mais tarde Talvez a gente fosse capaz De compreender Essa dimensão espiritual Emmanuel no consolador Fala isso muito claro Ele diz assim As parábolas do evangelho São como as sementes Que desabrochariam mais tarde Como árvores de misericórdia E de sabedoria Para a humanidade Quando a gente completou E acho que a gente Cláudio citou muito bem A gente não Conhece tudo Mas a gente avançou No conhecimento Do mundo espiritual A gente pode hoje Olhar para essas parábolas E entender Muito desses pontos Que para as pessoas Talvez que olhem Somente para a parábola Como sendo algo Explicando uma realidade material Não consigo entender E a parábola também Não é no sentido assim Literário A parábola do Moçambretano Ela é linda Bem montada Bem colocada Mas não é esse O objetivo da parábola O objetivo da parábola É nós buscarmos O conhecimento Que está ali Entranhado Nas entrelinhas E cada vez que a gente Procura ler Estudar Mais a gente vai buscando Agora também Não adianta também Só entender Tem que fazer o que? Foi em prática Não adianta nada Eu leio a parábola Dez vezes E continuo fazendo A mesma coisa Com o meu irmão Errado Naquela passagem Da conversa De Jesus com Nicodemos O próprio Jesus Deixou muito claro Esse aspecto Depois de ter falado Para Nicodemos Que ninguém Chega ao reino de Deus Se não nascer de novo E terminado o trecho Ele disse para Nicodemos Olha amigo Se eu te falo Das coisas da terra Você não compreende Quanto mais Se eu te falasse Das coisas celestiais Dizendo Deixando muito claro Que a dimensão Dos mundos celestiais Nós não tivemos acesso Por isso até que os espíritos Esclarecem Por que que nós imaginamos O céu De forma tão infantil Tão distante da realidade Por conta da nossa infantilidade Espiritual Ele diz Vocês nunca foram lá Por isso que faz a ideia De como são constituídos Realmente Os mundos celestes E por isso é que Quando Jesus vai falar Dessa realidade Que ela transcende O nosso cotidiano Ele utiliza parábolas Exatamente Se a gente pegar Muitas parábolas de Jesus Elas são construídas Para explicar Ele começa dizendo O reino dos céus É semelhante a O reino dos céus É semelhante a Para falar Dessa realidade Transcendente Ele recorre A esse elemento Para deslocar a pessoa Do cotidiano E começar A fazer com que ela Levante os olhos Para uma realidade Que não termina Contudo E você tocou No assunto Saulo No bloco anterior Que é muito significativa Jesus falava Para as multidões Que era constituída Desde os doutores Da lei da época Até mesmo As prostitutas Aos obsidiados As pessoas Desequilibradas Analfabetas Então ele usava Desse recurso Porque ele conseguia Atingir a todos Ao mesmo tempo Utilizando Das parábolas Além Da profundidade Do seu ensinamento Que estava acima E ainda está Podemos dizer Na compreensão humana Havia essa grande diversidade Essa razão Pela qual Nos momentos Que ele estava Com os discípulos E várias passagens Mostram isso A conversa dele Era diferente Ele mesmo dizia Vocês Podem compreender O que eu falo Mas eles não É interessante isso Porque isso fazia Prática da cultura Da época O mestre judeu Ele contava Uma parábola Ninguém entendia nada E você só tinha Uma alternativa Para tentar entender Segui-lo Conviver com ele Porque aí você Conseguiria com o tempo Entender aquilo Que quando ele falou A primeira vez Passou despercebido E de fato Quando Jesus está Com os apóstolos Ele explica Jesus explica Só duas parábolas No evangelho A parábola Do joio do trigo E a parábola Do bom semeador São as duas Que ele explica E explica exatamente Nesse ciclo Mais íntimo Tem uma coisa E é só comentar Que em tudo A gente percebe O respeito Pelo momento De cada um O tempo oportuno Em que cada um Consegue Efetivamente Aprender o conhecimento E vivenciá-lo Então é um respeito Muito grande Pela nossa jornada Evolutiva E quando nós Pegamos Temos esse somatório Dessas parábolas Dessas parábolas Perdão Que é algo difícil Até hoje Então esse somatório Tem um projeto Pedagógico De Jesus Muito claro Que não era Uma parábola Em si Mas esse grande somatório Foi fazendo reflexão Nos ajudando Ao processo evolutivo Só que o Julião Falou inicialmente E ele lembrou muito bem Hoje nós temos Dificuldades Em conhecer Em entender As parábolas Mas você imagina A situação de Jesus Há dois mil anos Com aquelas pessoas Que tinham aquela Ideia farisaica Que era só Os cultos exteriores Que só acreditavam Aqui no nosso mundo De repente Não estava Um reino de Deus Então A gente imagina Só A dificuldade de Jesus E nem por isso Nenhum momento Ele perdeu a calma A serenidade Ele perdeu a energia Às vezes Quando foi necessário Mas sempre teve A calma A serenidade De ajudar Aquelas pessoas Que não entendiam Bom Nós estamos encerrando O nosso segundo bloco Vamos voltar No nosso próximo bloco Com a seguinte pergunta Seria prático Aplicar as parábolas Hoje No nosso dia de hoje Principalmente Com as nossas crianças Na escola E não vamos passar A palavra ao Luiz Cláudio Que ele tem Uma experiência Um conhecimento Que vai dividir conosco Não é Luiz Cláudio A respeito Podemos introduzir as parábolas Hoje No nosso ensino Na escola Com as nossas crianças Nosso jovem Nosso adulto Eu acho que sempre Eu acho que sempre que nós Queremos falar De valores E não De dogmas Não nós queremos Doutrinar Mas discutir valores As parábolas São essenciais Recentemente No Brasil Tem um grande movimento Que se faz São atitudes Para a educação O que se pode fazer Para nós melhorarmos A nossa educação Isso é feito Não só pelo governo Pelos governos estaduais Pelos governos municipais Mas pela sociedade civil E um desses projetos Percebeu Que um dos pontos importantes Para nós melhorarmos A nossa educação É termos a participação Da família Porque o ser humano É filho do cuidado Jesus chamava muita atenção Por cuidado com o outro Por olhar para com o outro A caridade é um pouco disso É esse cuidado É essa atenção Então A criança que percebe Que seu pai Sua mãe Arruma sua mochila Fazem o dever de casa Estão do lado Elas tendem a render Mais na escola Isso é um fator decisivo Então começou a pensar Como é que nós vamos trazer A família Para as escolas E aí tinha um problema Semelhante Porque nós sabemos Que em uma escola Independente de onde Ela se localiza As famílias Têm diferentes níveis De entendimento das coisas Então como é que nós vamos Comunicar com as famílias E aí se percebeu Que a melhor forma De comunicar Seriam as parábolas E começaram então A fazer um trabalho De parábolas Traziam as famílias Para a escola Em vez de falar As coisas De forma explícita Ou simplesmente Fazer o ensinamento formal Começaram a trabalhar Com parábolas E é fascinante A transformação Que isso faz Então veja Você pode utilizar isso Como um processo educativo De valores Hoje em dia E também reitero Na própria sala de aula Se nós pensarmos Na interdisciplinaridade Nós podemos falar Sobre isso Para discutirmos Que eu acho Que é uma coisa Que nós temos que fazer Que é completamente Diferente do moralismo Da doutrinação Falar de valores Então isso Vem sendo utilizado Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Como uma ferramenta Pedagógica Extremamente eficiente Para o aprendizado E deixa uma coisa Para você comentando aí Pensando aqui Prova-se que Aquilo que Jesus utilizava Como método de educação É o que está válido hoje E como é que a gente Pode elaborar Essas parábolas Porque quando a gente Ouve uma parábola É muito bonito Está lá Alguém nos conta Mas como é que ele desenvolve Essa capacidade De falar por parábolas Tem alguma coisa Que possa nos auxiliar Os educadores Os pedagogos Principalmente Eles têm essa capacidade Ou seja Se eu quero levar Uma determinada mensagem Para um jovem Para uma família Como é que eu posso levar Essa mensagem Sem ferir ninguém Sem estar parecendo Que estamos Reitero Doutrinando Dogmatizando Obrigando Impondo Mas levar a uma reflexão Então é isso Por exemplo Se nós queremos Que os pais Participem da vida Dos filhos na escola E nós sabemos ali Que vão ter vários pais Que não participam Nada Se eu simplesmente Olha você tem que Participar Posso estar ofendendo Alguns E ele vai se retrair Mas se a gente Conta Uma parábola Então é isso Através de um problema Aliás Jesus fazia Era isso Através de um problema Você cria Uma história Que traz Como você disse Muitas vezes Tensionamento Tem diferenças E leva A uma reflexão Ela não leva A um apontamento Você tem que ser assim Ou você vai fazer isso Leva uma reflexão Como é que você se comporta O que é que você avalia disso Isso é muito importante Porque Primeiro porque nós temos que Deixar De ter um preconceito Que temos Apesar da importância Que nós sabemos Da educação formal Nós temos pessoas sábias Que não tem educação formal Elas tem o conhecimento Educação formal é importante Nós todos devemos buscá-la Mas você tem que respeitar isso Então a parábola permite isso Que você dialogue com todos Independente dos níveis De educação formal Que eles têm Então através de um problema Você cria Uma história Factível Por isso eu reitero Por isso não há fábula Uma história real Que leva uma reflexão Para a pessoa a partir daí agir Baseada nos valores Principalmente Na verdade E também respeitando As diferenças É isso Porque nós temos Numa sala de aula Pessoas que são evangélicas São espíritas São católicos Pessoas que não têm religião Não têm nenhuma educação Nenhuma religiosa Então eu acho que isso é a média Agora eu te perguntaria Luiz Caldinho Em que esfera está essa discussão Qual o aprofundamento disso aí Qual a possibilidade disso Venha ser realmente uma realidade Eu acho que a educação formal A educação Vamos falar do Brasil Mas no mundo todo Mas no Brasil Ela está passando por grande transformação Então as pessoas têm E é importante A educação Tem um ditado africano Que diz que você Leva uma aldeia inteira Para educar uma criança É isso mesmo A educação Não é de um professor Educação como um todo Estou falando agora Da educação integral Ela é de todos E como você falou Quando nós falamos De valores Respeitando todas as religiões Vamos falar Respeito ao próximo Bom Respeito ao próximo Nos une a todos Eu não conheço Nenhuma corrente religiosa Que diz que você tem Que desrespeitar o próximo Então A partir desses valores Você pode construir isso Essas parábolas E estar trabalhando Isso tem avançado muito Nós temos Propostas interessantíssimas disso E principalmente Reitero É uma proposta De participação Da sociedade E da família Na escola Porque a decisão Ali na sala de aula Às vezes é o professor Que vai fazê-la ou não Mas essa tentativa De trazer cada vez mais Próximo das escolas A família Tem sido um esforço Feito nos últimos anos E que tem dado bons frutos Fiquei Pensando aí Com o que você estava falando Na frase do Joseph Klausner Que é um grande estudioso Das parábolas rabínicas E ele estuda As parábolas de Jesus Ele disse certa vez Que Jesus foi o maior artífice Desse gênero literário Dessa forma de ensino Ou seja Estudar Como é que esse mestre Construir essas parábolas Também pode auxiliar a gente Como educador Como pai Como alguém que está atuando Na sociedade Eu acho que a gente conversou Isso aqui Você e o Zé É o seguinte As parábolas existiam Ante Jesus Claro Se você olhar o Velho Testamento Tem vários Alguns estudiosos Mostram até quantas Existem ali Cada um Só com Jesus Só com Jesus Elas ganham objetividade E uma clareza Que antes não se via E o sentido Exatamente por isso Porque ele Construía aquilo Objetivando Que nós Refletíssemos Sobre aquilo E a partir daí Avançássemos É o sentido da educação A educação Ela não tem um fim em si mesmo Educação É dos sérios Arrancar de dentro Movimentar Fazer com que você Eleve o seu patamar De conhecimento formal Ou No caso de Jesus De conhecimento evolutivo Dos valores Então é isso A construção de parábolas de Jesus É uma coisa fascinante A gente pode É um negócio Realmente brilhante E reitero Quando a gente vê O conjunto da obra Você vê que ele não Falava uma parábola isolada Você tem uma proposta Que nos leva A ter outros conceitos Sobretudo Tem um aspecto interessante Primeiro Que Jesus Foi a mais elevada Consciência cósmica Que já habitou a Terra No Evangelho Em algumas passagens Consta que Ninguém precisava Dizer a Jesus Quem eram as pessoas Porque ele As conhecia profundamente O nosso planeta É uma escola Por isso que Jesus É reconhecido Como o mestre Dos mestres Não é isso? E é uma escola Podemos comparar Por exemplo A Terra Como uma escola De ensino fundamental Que nós vamos ter lá Desde o pré A nona série Por isso A diversidade religiosa Os diversos cultos Para atender A todas as necessidades Espirituais Dos seus habitantes Na escola Não faz o menor sentido O segundo ano Ser contra o primeiro ano Ou contra o quinto ano E é esta visão Que nós precisamos adquirir Porque as diversas religiões Porque as diversas religiões Precisam conviver Fraternalmente Como disse o Luiz Cláudio Se respeitando Mais do que isso Se amando Porque é uma condição natural Natureza não dá saltos Nós vimos que Jesus falava Com mais profundo respeito A cada um E numa diversidade Numa época muito Muito aquém da nossa Nós sabemos que O conhecimento Ele existe No nível moral E no nível intelectual O grande problema De compreender A mensagem de Jesus É porque ela era Eminentemente moral Escapa ao material Daí a sua Sabedoria de Mestre Acima da própria humanidade E trazer para nós As parábolas Tentando materializar Essa Convivência Moral Que nós devemos Caminhar nesse sentido Acho interessante Que a ideia é importante Desse momento De a gente estar Estudando as parábolas Não só em relação Ao seu sentido A sua proposta Que tem essa diversidade Mas também a sua Forma de construção Bom Nós Estamos finalizando Já o nosso Último bloco Do nosso programa É uma pena Porque o assunto Está muito empolgante Mas teremos Novas oportunidades De continuar Nos nossos programas Em outros programas E vamos começar Já A partir dos próximos programas A falar Das parábolas Propavelmente ditas Essas que estão No evangelho segundo Espiritismo Como por exemplo A parábola do semeador A parábola do bom samaritano E outras Que estão aqui No evangelho segundo Espiritismo Então agradecemos A presença De todos os companheiros Que estiveram conosco Aqui hoje Quero dizer que foi Muito bom Eu achei muito interessante Nessa conversa A gente sempre Está aprendendo Cada vez mais E convidar A você Espectador amigo Que assiste Nos nossos próximos programas Da FEB TV Então Um abraço E até o próximo programa Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto